O Teledeum é uma peça que é uma crítica frontal à igreja, aos dogmas e tal, e foi censurada. Foi censurada. Ela foi censurada aqui, ela foi censurada em Barcelona, Barcelona teve atentado no teatro. Que coisa. Aqui a gente fez um movimento contra a censura. Contra a censura. Colômbia foi pior ainda, porque aí a gente chegou lá e o Mário César Camargo, que fazia o papa, o católico, saiu bebendo uma garrafinha de uísque. E a gente vestido, descemos do avião e o povo ficou horrorizado. Como é que você pode fazer um papa com uma garrafinha de uísque? Confundindo o ator com o personagem. Isso na Colômbia, que é um país absolutamente religioso. Ia pro teatro com os bombeiros, com o cachorro, porque o Cacá foi ameaçado de morte lá. Com o Teledeum. Ele ficava no recolhido. A gente fala, ah, Cacá, vamos pro teatro. Eu falei assim, não, não posso. E a gente nem sabia o que estava acontecendo.